Fala galera, beleza? 60 atalhos no CorelDRAW que vão mudar o seu jeito de trabalhar. Fica comigo até o final deste vídeo que hoje eu vou mostrar para vocês mais 20 e poucos atalhos aqui do Corel para você ter mais produtividade no seu dia a dia trabalhando no programa. Sejam muito bem-vindos ao canal Rapaz do Design, eu sou o Marcio Maguari e antes de começar eu vou pedir para você fazer todo aquele rolê. Se inscreve aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações para toda vez que eu colocar um conteúdo novo por aqui você ser avisado. Isso vai me ajudar, vai fazer o canal crescer e eu vou continuar compartilhando conhecimento para quem está precisando. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, é a primeira vez que você está vendo um vídeo no canal aqui você deve estar aí se perguntando, caraca o Maguari falou lá no comecinho que são 60 atalhos do Corel aí e depois fala para ficar até o final que ele vai mostrar mais 20 e poucos. É que esse vídeo aqui é de uma série de vídeos que eu resolvi compartilhar com vocês sobre atalhos do Corel para melhorar a sua produtividade. Então, esse vídeo é o 3 de 4. Já foi o vídeo dos atalhos básicos, atalhos intermediários e esse aqui é o dos atalhos avançados. Se você perdeu os vídeos anteriores, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist completa com todos os vídeos para você ver lá. E vou deixar também um link aqui embaixo da próxima e última aula, do último vídeo sobre os atalhos que em breve eu vou colocar no ar também aqui embaixo para você. E você que me acompanha desde o início ou está acompanhando desde o início aí da série dos vídeos aí de atalhos aí viu que tem bastante coisa para aprender aí dentro do seu Corel, né? Esses vídeos aí dos atalhos são bem interessantes e não se preocupe aí se você não conseguiu decorar aí e colocar em prática todos eles com treino aí e tentando todos os dias aí nas suas artes aí aplicando tudo que eu estou mostrando aqui para vocês com certeza com o tempo aí você vai ver que os atalhos vão ficar aí mais fáceis de aplicar vai sair naturalmente, você vai estar trabalhando lá e os atalhos aí vão sair dos seus dedos aí como se tivesse vida própria aí e você vai conseguir fazer as artes muito mais rápido aí utilizando os atalhos. Por isso que eu separei em partes aí no básico, então você aprendeu aí o basicão mesmo que tem que saber, todo mundo tem que saber todos os atalhos básicos e os intermediários, que daí você já está com aquele conhecimento aí de atalhos, né? Então já fica um pouco mais fácil para você pegar algumas coisas aí que tem atalhos para facilitar aí algumas funções dentro do seu Corel e agora o avançado, depois que você passou pelo básico e pelo intermediário você já subiu um nível acima, né? Já aprendeu aí mais de 40 atalhos aí nas últimas duas aulas então mais 20 aí vai ficar fácil para você assimilar e absorver aí para aplicar no seu dia a dia mas chega de enrolação, bora lá ver mais 20 e poucos atalhos aqui atalhos avançados dentro do seu Corel, bora lá! Já abri aqui os arquivos das aulas anteriores, né? Ctrl Tab aqui, ó, dá para ver aqui, ó vamos usar aqui esse daqui, por exemplo, né? Vamos selecionar ele inteiro aqui, ó Vamos dar o Ctrl G aqui Vamos supor que eu tenho que fazer aí várias cópias rapidamente desse logo aqui que a gente criou aqui rapidinho na outra aula, né? Então como é que eu posso fazer? Eu posso clicar nele aqui, ó e arrastando, ó, e clicando em espaço você vai, ó, duplicando aqui, ó é mais um jeito rápido, ó de duplicar aqui o objeto ou logo que você estiver arrastando aqui, ó, aqui é tipo um logo, né? Mas se fosse também, ó, um quadrado aqui, ó vermelho, por exemplo, né? Ó, espaço para voltar para a de seleção arrastei, ó espaço, 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 ó espaço, vai arrastando e vai clicando em espaço ele vai duplicando aí o objeto ou a forma ou o texto ou o logo que você estiver aí trabalhando é um jeito bem fácil, rápido e prático de duplicar aí dentro do seu Corel também Agora vamos ver aqui um atalho aí de texto, né? Vou nem mudar de arquivo, vou dar o page down aqui criar uma nova página, né? No mesmo arquivo aqui que a gente estava trabalhando e vou pegar aqui, ó, a ferramenta de texto ou eu vou aqui na barra de ferramentas ou o tecno F8, que a gente já aprendeu aí, né? Ó, espaço para voltar para a de seleção F8, você vai para a ferramenta de texto Vou clicar e arrastar aqui, ó para criar uma caixa de texto e vou lá na internet vou pegar ali um textinho Lorem Y só de exemplo, né? Dá o Ctrl C aqui e vou voltar aqui na minha página que eu criei aqui a caixa de texto e vou dar o Ctrl V aqui, ó vamos supor que a gente tenha esse texto aí, ó vou aumentar ele um pouquinho aqui, ó 24 Ele está aqui, ó, dentro de uma caixa de texto vou dar o F2 aqui e aproximar aqui, ó uma caixa de texto e a caixa de texto, às vezes, limita aí algumas funções artísticas aí, né? para fazer um layout Então, se eu quiser transformar ele de texto para um... de texto de uma caixa de texto para texto artístico ou eu clico direito aqui e clico aqui em Converte do Artístico e Texto ou eu dou simplesmente o Ctrl F8, ó lá ele já tira o texto da caixa de texto então, quando você tiver um texto aí na caixa, ó vou dar o Ctrl Z só dá o Ctrl F8 ele já se torna aí um texto artístico que você vai poder aí manipular mais facilmente, ó F3 para diminuir do que dentro de uma caixa, ó dou o F10 aqui para acionar aqui, ó a ferramenta Forma, né? editor de nós, ó posso aqui, ó facilmente modificar aqui o espaço entre linhas dou o P para centralizar, ó o Shift F4 aqui para ver a página quero ver mais de perto o F2 aciona a lupinha aí, você vê que a gente vai usando aí rapidamente aí as teclas de atalho aí então, essa aí é mais uma mais um atalho de texto aí, né? transformar a caixa de texto em um texto artístico pelo teclado aí com a tecla de atalho Ctrl F8 bom, vou voltar lá para a arte do post, né? para mostrar um outro atalho aqui que é o Ctrl F, ó se você clicar o Ctrl F vai abrir aqui essa aba de... essa aba que dá para colocar aqui na lateral de procurar, ó por que que eu gosto aqui dessa aba aqui? eu não deixo ela aqui direto porque eu uso ela quando necessário aqui para trocar a cor de vários objetos ao mesmo tempo e como é que a gente faz isso aí? vamos supor aí que eu quero que tudo que esteja em vermelho fique no mesmo laranja aqui, ó que eu quero que combine mais com laranja do salmão aqui o que eu posso fazer? eu posso dar o Ctrl A posso vir aqui em cima e dar aquele um grupo a objetos para desagrupar tudo e aí eu vou vir aqui, ó em... Replace Objetos em Replace Objetos ele vai mostrar aqui o que que eu quero trocar, ó se é a cor de preenchimento se é do texto se é propriedade do texto se é de contorno então eu vou deixar aqui no primeiro mesmo na cor que é do preenchimento e aí eu vou pegar aqui, ó e vou escolher aqui a cor que eu quero que ele ache então a cor que eu quero que ele ache é esse vermelho aqui, ó que é o do RGB como é uma arte aqui para um post ela foi feita em RGB então ela tá aqui com o vermelho, ó 25500 então eu vou vir aqui, ó e vou colocar a cor que eu quero que ele ache vamos colocar lá, ó no RGB 25500G 0B e deixar aqui, ó setado para ele achar essa cor e no Replace eu vou colocar a cor que eu quero que ele troque então eu quero que ele troque também por uma cor RGB só que aí ao invés de procurar procurar a cor aqui eu vou pegar aqui, ó esse conta-gotas aqui eu vou vir aqui, ó na cor laranja aqui, ó e vou clicar aqui, ó ele automaticamente vai colocar aqui na configuração a cor que ele vai achar aqui que ele vai trocar aqui então quando eu der aqui o Find All ele vai procurar tudo que tá no vermelho que a gente pôs aqui no Find de procurar então, ó lá, ó vamos dar o Find All ele achou tudo que dá em vermelho e agora eu vou dar o Replace o Replace ele vai trocar um por um se eu der o Replace All ele vai trocar de tudo pra mim aqui ele pergunta se eu quero procurar mais alguma coisa você fala Yes ou No vou falar que não e ele vai deixar aí, ó tudo no mesmo laranja que eu coloquei lá ao invés de eu ficar procurando um por um aí e trocando aí item por item ali devagarinho então automaticamente aí você consegue então na verdade o Ctrl F ele é um atalho pra você conseguir aí colocar essa aba lateral de apoio aqui pra fazer esse tipo de troca aí que eu acho muito interessante que eu uso bastante também aí no meu dia a dia pra agilizar aí a troca de cores aí às vezes tem um arquivo que tem uma cor lá em muitos objetos que eu tenho que trocar ao invés de ir lá um por um eu troco em vários aí ao mesmo tempo ó vamos trocar aqui do branco o branco é o 255 255 255 então ó lá venho aqui vamos trocar aqui ó pra 255 255 e 255 que é o branco que a gente tá usando aqui do RGB e eu quero que troque por exemplo pro amarelo aqui ó vamos colocar o amarelo aqui do lado opa vou dar o Ctrl Z aqui tem que ser por aqui mesmo ó vou trocar aqui pelo amarelo cadê aqui tá no Pantone RGB vamos colocar aqui ó tudo pra lateral vou pedir pra trocar por esse amarelo aí ó vou deixar ele um pouco menos ó esse amarelo aqui então vou dar o File Ideal ele vai procurar tudo que tá em branco e vou dar o Replace Al ele vai trocar tudo que tá em branco pro amarelo ali que eu escolhi pergunta de novo se quer continuar eu vou clicar aqui que não e tudo bem então você vê que com poucos cliques eu troquei a cor aí ó de uma de uma cor só rapidamente aí automaticamente aí com o core então esse também mais um atalho mais uma ferramenta muito útil aí pro seu dia a dia de trabalho eu não vou deixar a arte assim né vou dar o Ctrl Z aqui ó e deixar a arte como é que tava aqui pra gente partir pra próxima ferramenta bom vamos sair aqui né do post e vamos voltar aqui pra outra pra outra arte aqui outro arquivo aqui com o Ctrl Tab aí exercitar o Ctrl Tab pra mudar de arquivo né vamos pra esse daqui né então vamos deletar aqui um pouco desses arquivos aqui vamos deixar aqui ó só um o quadradinho rosa aqui e a bolinha verde aqui né e vamos pegar o F2 aqui e aproximar aqui pra gente ver mais de perto então estamos aqui com esses dois objetos aqui né e vamos supor aí que a gente quer fazer aí os alinhamentos e você pode fazer de dois jeitos aí você pode fazer aqui ó com essa aba aqui de alinhamento aqui lateral né que você pode acionar ela com o Ctrl Shift A ó Ctrl Shift A eu desabilitei ela Ctrl Shift A de novo você habilita ela aqui novamente então ó se você quiser ó puxar aqui ó e quiser alinhar aqui por cima né ó pelo topo aqui esse esse quadrado rosa ao círculo verde você vem aqui e manda alinhar pelo topo ou mesmo acontece se você quiser alinhar o círculo verde pelo centro aqui do quadrado na vertical você vem aqui e manda alinhar por aqui e se você quiser mandar alinhar os dois pelo centro da página você vem aqui ó seleciona aqui esse segundo quadradinho com as setinhas pra fora e manda alinhar que ele vai alinhar pelo centro da página então aqui essa ferramenta né acionada pelo Ctrl Shift A ele tem várias funções aí de alinhamento também né mas você pode também alinhar fazer vários alinhamentos pelo teclado ó vou arrastar aqui pro lado esquerdo o quadrado né e vamos supor que eu quero alinhar o círculo ao quadrado pelo topo pelo teclado você vai clicar em T a letra T de Tatu ele vai alinhar o círculo pelo topo então você vai sempre ó vamos puxar de volta aqui pra baixo clicar na ferramenta que você vai clicar na ferramenta não vai clicar no objeto que você quer que movimente e vai clicar no quadrado aqui né no objeto de referência então eu quero que o círculo seja alinhado pelo topo do quadrado então eu vou clicar na letra T na tecla T do meu teclado e o mesmo se for ao contrário ó CTRL Z o mesmo não né outra tecla aqui pra você alinhar também então alinhamos pelo topo com a tecla T e se você quiser alinhar pela base ó vamos pegar o quadrado e eu quero que o quadrado alinhe pela base aqui do meu círculo eu vou teclar a letra a letra e tecla B do meu teclado então CTRL Z se eu clicar aqui no quadrado clicou no círculo vou clicar com a tecla B né a letra B ele vai alinhar pela base aqui do círculo então você viu aí T pelo topo B pela base sempre clicar primeiro no objeto que você quer que movimente aí e alinhe com outro objeto de referência aí então o mesmo também dá pra fazer ó pra lateral direita e lateral esquerda se eu quiser se eu quiser que vá para a direita vou clicar aqui no meu quadrado rosa vou clicar aqui no círculo verde e vou clicar aqui na tecla R ele vai alinhar para a direita vou dar o CTRL Z aqui e agora eu quero que alinhe para a esquerda então vou clicar na bolinha verde quero que ela alinhe para a esquerda do objeto quadrado rosa eu vou clicar então com a letra L de laranja e de limão então você viu aí que com R você alinha a direita e com L você alinha a esquerda do objeto aí e também dá pra você alinhar pelo centro então ó pelo vamos supor aí que eu tô com o meu círculo verde aqui pra direita e eu quero que ele se alinhe aqui ó pela pelo centro do quadrado rosa aqui na vertical eu vou clicar com a letra E opa não é na vertical errei aqui confundi vou dar o ctrl Z é na horizontal então vou clicar aqui no meu círculo e eu quero que ele alinhe horizontalmente pelo centro do quadrado eu vou clicar com a letra E de elefante então ele alinha pelo centro ali vou dar o ctrl Z agora sim eu quero que o círculo ele se alinhe com o quadrado na vertical aí eu vou clicar com a letra C ele vai alinhar verticalmente aí com o quadrado rosa então esses são alguns modos aí de alinhamento eu particularmente uso muito ali a aba lateral ali né do ctrl shift A ali porque ela tem até uns alinhamentos de espaçamento então já fica tudo ali né mas quando é coisa simples eu acabo utilizando também aqui né os atalhos aqui pelo teclado aí pelo topo por baixo pelas laterais ou pelo centro também que ajuda bastante principalmente esses dois últimos aqui de alinhar pelo centro eu utilizo bastante aqui pelo teclado aqui no meu coreodrol agora vamos supor aqui que eu queira adicionar um degradê aqui nos meus objetos né eu posso clicar aqui no G que ele vai acionar aqui a ferramenta da Interactive Fill aqui de degradê né então eu posso vir aqui escolher aqui a ferramenta aqui de degradê né e mudar aqui o meu objeto mesma coisa aqui com o círculo posso vir aqui mudar de sólido para degradê e escolher aqui um degradê ou um outro fundo aqui em cima da Interactive Fill então com a tecla G a gente aciona aqui a última ferramenta da barra de ferramentas aqui do nosso Coreodrol então vamos pegar aqui ó vamos pegar agora e vamos dar o P nos objetos ó no P no quadrado e o P no círculo aqui ó para centralizar eles no meio da nossa página aqui né vamos fazer agora outros objetos aqui ó vamos pegar aqui ó o polígono vamos fazer um polígono aqui no meio e vamos pintar ele de azul por exemplo e centralizar também vamos pegar agora aqui ó uma estrela e vamos centralizar aqui a estrela também ó e vamos clicar aqui ó vamos deixá-la aqui com o amarelo e agora o que eu vou fazer ó eu quero pegar aqui por exemplo vamos supor que eu não consiga aí ó vamos aumentar um pouco aqui ó e vamos aumentar um pouco aqui ó vamos supor que eu queira pegar o objeto que está embaixo ó clicando por cima da estrela como é que eu faço isso ó você vai segurar o alt ó eu vou até pegar e vou colocar aqui ó no aqui no gerenciador de objetos para vocês verem ó vocês vão ver aqui ó a estrela está em primeiro o polígono está em segundo a elipse em terceiro e o retângulo em quarto né vou até selecionar eles 4 aqui ó colocar bem pertinho aqui para vocês verem ó então ó estou com a estrela selecionada se eu segurar o alt e clicar na estrela ó eu vou pegar o objeto que está embaixo e se eu clicar mais uma vez eu vou pegar o outro e assim sucessivamente ó lá e vou pegar o retângulo e se eu clicar de novo vai voltar para a estrela isso comigo segurando aqui o alt ainda então enquanto você estiver segurando o alt ele vai pegando os objetos por baixo até voltar o primeiro ó então segurando o alt você vai clicando e vai pegando os objetos que estão embaixo aí essa função também é bem interessante às vezes você precisa pegar o objeto que está por baixo aí e não consegue né principalmente quando tem uma transparência aí alguma coisa assim então utiliza a tecla alt né segura ela e clica em cima que você vai pegar o que está embaixo né ou você pode vir aqui também no gerenciador de objetos e clicar aqui direto também porque você vai conseguir pegar o que está por baixo aqui também outra função aí outro atalho também né que você utiliza aí que é bastante utilizado quando tem aqui esses quatro objetos agrupados vou dar o ctrl g aqui ó até aumentar então se você puxar aqui os quatro objetos estão agrupados mas e se eu quiser pegar um deles só com eles agrupado ainda como é que eu faço para copiar por exemplo se eu copiar assim ó ctrl c ctrl v eles vão ficar aí ó vai copiar o grupo todo né se eu der o ctrl d aqui ó vai duplicar o grupo todo se eu se eu arrastar e clicar no espaço ó ele vai copiar também o grupo todo então eu quero copiar só a estrela mas não quero desfazer aí o grupo sem dar o o ctrl u né que é um grupo de desagrupar então eu vou segurar o ctrl e vou clicar somente na estrela ó e vou conseguir dar aqui o ctrl c ctrl v e aí eu copiei somente a estrela então segurando o ctrl ó vou clicar agora no polígono peguei só o polígono então ó lá ctrl c ctrl v copiei só o polígono então segurando o ctrl e clicando no grupo você consegue aí pegar somente um objeto aí do grupo e se você segurar o ctrl e segurar o alt você consegue pegar somente o objeto que tá por baixo ó e se eu for clicando eu vou pegando somente o objeto que tá por baixo do grupo também então segurando essas duas teclas você consegue também ó lá eu peguei o círculo ctrl c ctrl v sem desfazer aí o grupamento né sem desfazer aí sem dar o ctrl u pra desagrupar essa também é mais é mais um atalho aí mais uma função aí que eu utilizo bastante aqui no meu dia a dia agora vamos dar aí o ctrl tab e voltar aqui pra minha arte aqui do do madai aqui né o post aqui do restaurante japonês né vou dar o page digital aqui ó na terceira página pra criar mais uma página aqui pra aproveitar o tamanho aí do post quadradinho né e agora eu vou dar o ctrl i pra importar uma imagem aqui pra dentro da arte vou importar aqui ó essa imagem desse combinado aqui de sushi né com vários sushis sorteados aqui né vou dar o f3 e vou deixar aqui ó do tamanho do aqui ó na largura do meu post aqui né e agora vou dar aqui o f10 pra acionar ó acionar a ferramenta aqui do editor de nós né como eu gosto de chamar né a ferramenta forma e vou diminuir aqui ó fazer o corte aqui por cima aqui vou dar o tab pra voltar pra disseleção f4 pra voltar aqui pro tamanho do meu post então eu importei e já deixei aqui ó a imagem no tamanho aqui que eu quero e agora o que que eu quero fazer aqui eu quero mexer um pouco aqui no brilho e contraste dessa imagem só que eu não quero mexer em tudo então o que que eu vou fazer vou dar o ctrl c e vou dar o ctrl v colei uma outra imagem aqui por cima né e agora eu vou dar o ctrl b o ctrl b eu vou conseguir acionar aqui ó o brilho e contraste ó então ó se eu colocar aqui ó no centro né ali é o o zero aqui e aí eu consigo mexer ó ele abre ó o ctrl b abre aqui ó essa janela do brilho e contraste então eu consigo mexer aqui agora ó no brilho e contraste ó deixar mais escuro aqui ó por exemplo ó que é o que eu quero fazer ó eu quero dar um um brilho aqui e deixar um pouco mais escura pra gente fazer aqui uma transparência pra colocar aqui em cima aqui uma parte escrita então eu vou pegar agora ó pra aparecer a parte aqui ó de baixo aqui ó que é a original eu vou pegar aqui a ferramenta de transparência e vou dar uma transparência aqui ó da metade para baixo vou pegar agora aqui e voltar na ferramenta de seleção voltar aqui ó lá na com o page app lá na primeira página não na segunda e vou copiar aqui ó esse rodízio de sushi CTRL C e vou colar lá na lá por cima da imagem ó aqui em cima vou segurar o shift pra diminuir pelo centro ó e vou pegar e colocar aqui mais pra cima um pouquinho ó vou aumentar mais um pouquinho ó e deixar aqui eu acho que ainda não ficou muito escuro aqui que dê pra ver legal né vamos segurar o CTRL tá agrupado vou segurar o CTRL clicar no rodízio e vamos alterar pra branco aqui o escrito rodízio mesma coisa com a vontade só que ao invés de ir lá e clicar na cor vamos dar o CTRL R pra repetir aqui a ação que a gente deu de modificar a cor então vou colocar aqui uma sombra né ó pra dar um destaque a mais vou escurecer aqui um pouco essa sombra vou deixar ela com 100% né ó e aí ó já ficou legal e aqui ó essa transparência que a gente deu aqui ó mais escura né pra ela não dar pau vamos lá transformar ela em bitmap então transformei ela em bitmap aqui pra poder dar o CTRL B novamente e escurecer mais um pouco ó deixar com mais deixar o brilho contraste aqui mais mais escuro ó então ó lá consegui escurecer a parte de cima aqui ó da imagem só que eu acho que aqui esse sushi aqui de baixo pode ter um pouquinho mais de cor então vou segurar o alt ó porque a imagem de cima ó vamos transformar ela em bitmap pra não dar pau né porque a gente utilizou aí o efeito do core eu sempre quando utilizar transforme aí a imagem bitmap né qualquer efeito do core que você utilizar transforme pro seu arquivo não ficar lento e não dá pau ó vou puxar aqui pro lado pra você ver né ó a transparência tá por cima aqui e pega toda a imagem então como é que eu faço pra pegar a imagem aqui seguro o alt clico lá peguei a imagem e agora eu vou mexer na cor aqui eu quero acessar aí o equilíbrio de cores dessa imagem aqui dentro do meu core é o mesmo sem photoshop então vou dar o ctrl shift b ctrl shift b ó vai abrir o color balance e eu vou agora aqui ó mexer um pouco aí na na cor ó da imagem ó eu posso deixar ela um pouquinho mais mais viva aqui né ó aumentar aqui um pouco do vermelho do amarelo né que são as cores predominantes dessa imagem ó pra ela ficar um pouco mais vibrante aí né porque ela tava meio meio morna né ó vamos aquecer ela um pouco ó deixar ela mais quente aí ó pra ficar mais apetitosa ó então com ctrl shift b você consegue acionar aqui o color balance aqui ó o equilíbrio de cores aqui ó e mexer aqui ó nos tons meio tons sombras luminosidade e alterar aí ó vou dar o ctrl z ó pra você ver como era ctrl shift z pra refazer ó e como a gente usou um efeito vai lá transforma também ó em bitmap pro seu arquivo não ficar dando pau aí aí eu dou pgp aqui ó se eu quiser eu seleciono aqui ó o tagzinho aqui do madai ó o ifood também ó segurando o shift né vou pegando tudo dou o ctrl c e colo lá ó ctrl v aí eu já teria mais uma arte pronta aqui ó do madai sushi aí ó pra mandar lá pra eles lá ó certinha tratando uma imagem aqui dentro do meu core bom aí vamos supor que eu vou fazer aí também um um stories aí também com esse post aqui né só que tá quadradinho aí não vai ficar no formato lá então o que a gente vai fazer vou dar o page da aula aqui criar mais uma página e vamos fazer ele aí no formato do stories né que é aquele compridinho né então aqui é só pra exemplificar né a gente pode pegar aqui né ó desabilitar o cadeadinho aqui ó colocar aqui é 1080x1920 né que é o tamanho proporcional lá do stories e diminuir aqui a altura por 1200 né só pra ter aqui um parâmetro aqui pra gente fazer né então a gente tem que deixar ele assim né na vertical aí pra poder postar lá no stories o que eu vou fazer aqui vou utilizar o power clip então eu vou clicar aqui ó na imagem da transparência né ó puxei pro lado pra vocês verem vou segurar o alt e o shift e clicar de novo pra pegar de baixo ó então peguei as duas imagens agora vou dar o ctrl c e agora vou para a página 2 com o page down e vou dar o ctrl v vou dar o shift page down pra gente conseguir ver aqui o quadrado aqui porque a gente vai usar o power clip e vou pegar agora vir aqui em objeto power clip place inside e clicar aqui ó no nosso retângulo aqui do stories então jogamos aqui ó a imagem que a gente fez lá dentro aqui do nosso retângulo aqui no formato de stories e aí a gente pode ir trazendo as outras coisas aqui né ó dá o ctrl c aqui dá o ctrl v aqui da chamadinha aqui do rodízio a gente pode trazer ali ó o detalhe ali de cima a gente pode levar também esse esse logo do ifood né ó que tá aqui embaixo ó põe ele aqui né ó puxa ele um pouquinho aqui pra cima pra não pegar lá nos ícones que fica lá no stories né normalmente ó puxa aqui pra cima pra deixar menorzinho puxa lá a tagzinha lá com o telefone e o logo do madai também né ó ctrl c ctrl v a linha aqui né ó puxa aqui ó pra direita né ó dá o ctrl g aqui pra agrupar né pra não perder nada ó e se você quisesse aqui né ó você poderia aqui segurar o shift clicar ali ó no fundo no power clip e dar o R pra alinhar pela direita então ó já usamos aí o alinhamento pelo teclado né e agora ah eu quero pôr um pouquinho mais pra esquerda ou um pouquinho mais pra direita a imagem ali que eu acho que não ficou legal como é que eu faço pra entrar no power clip ele abre aqui ó essa janelinha aqui em cima né pra você clicar no editar aqui mas se você quiser você consegue entrar direto segurando o ctrl é mais uma tecla de atalho aí então segurando o ctrl você entra no power clip aqui e aí você vai dar o ctrl a ó eu quero um pouquinho mais pra esquerda lá puxo mais pra esquerda aí eu venho aqui e clico em finish ou eu seguro o ctrl e clico fora da página ele sai do power clip aí ó ficou com o contorno ali vamos tirar aqui contorno clicando ali com o direito ó pronto tá feito aí um stories aí você aprendeu aí como entrar e sair do power clip aí segurando a tecla ctrl então segura o ctrl entra lá dentro fez o que tinha que fazer segura o ctrl clica fora da página você sai do power clip aí pelo teclado também então agora ó vamos ver outro atalho aqui na verdade são pra ativar e desativar aí algumas abas aqui do lado que já estão aqui né ó e pra ativar a régua não sei de vez em quando eu fecho a régua sem querer aí e acaba ela ficando aí desaparecida eu tenho que vir aqui ó e clicar aqui no rulers aqui pra ativar ela mas você pode ativar e desativar pelo alt shift alt shift r alt shift r você ativa e ó ativei desativei ativei desativei então alt shift r você ativa e desativa aqui a régua aqui eu gosto de deixar aqui essa aba aqui ó de texto pra mudar aqui algumas coisas algumas configurações de texto aqui também dentro do meu core né mas se ela não estiver aqui você clica aí no atalho ctrl t que você vai ativar aí essa aba de texto lateral ali essa aba de apoio do core que é muito útil ela aqui do lado aqui pra você utilizá-la também e você pode também ativar e desativar aqui a lens aqui que é a de transparências aqui do core também que eu utilizo bastante ó vou fechar ela aqui vou dar aqui o alt f3 você ativa ela também ali com alt f3 e eu não sei se eu vou conseguir fazer agora aqui né porque hoje eu tenho um computador aí que tem aí bastante memória né e um processador um pouco mais rápido mas alguns computadores aí com processamento um pouco inferior acontece às vezes no core de dar aquelas falhas de visualização de imagem aí você puxar ou copiar alguma coisa e ficar aquele rastro de imagem sabe borrando a tela que é só erro de tela como é pra eu faço pra limpar um erro de tela desse tipo você vai clicar em ctrl w o ctrl w vai limpar qualquer erro de tela que aconteça aí por falta de memória ou coisa parecida aí no seu computador dentro do seu core dá o ctrl w que ele limpa principalmente com o texto que acontece ele limpa qualquer erro de tela erro de texto na tela só de tela ele vai limpar pra você e aí pessoal gostaram demais desse vídeo aqui do canal sobre atalhos do core já deixa aquele like pra mim aí e você sabia que tinha tantos atalhos assim no core você sabia de todos esses atalhos aí que eu falei aí que eu mostrei aqui pra vocês nesses três vídeos aqui da série aí de quatro vídeos que eu tô fazendo aqui no canal já deixa aqui embaixo pra mim comenta aqui embaixo pra mim quais desses atalhos você já conhecia quais você não conhecia e se você ficou com alguma dúvida e algum atalho aí ou alguma coisa aí que eu não expliquei direito deixa aqui embaixo pra mim nos comentários que eu vou ter o enorme prazer em te responder e se você conhece aquele amigo aí que tá querendo aprender a trabalhar no core quer mexer no core também e não sabe por onde começar indica esse vídeo pra ele compartilhe o canal com seus amigos e não acabou não hein a gente fez aí o vídeo do atalhos básicos fizemos aí o vídeo do atalhos intermediários e fizemos aí o vídeo do atalhos avançados agora vamos sair para o último vídeo em breve eu vou postar aqui no canal um vídeo sobre os atalhos que eu mais utilizo eu utilizo todos esses atalhos aí que eu coloquei aí nos três vídeos mas tem alguns deles que são imprescindíveis indispensáveis para fazer todo tipo de arte que eu utilizo muito no meu dia a dia que eu vou mostrar para vocês no último vídeo aí da série de vídeos de atalhos do coreodrol então se liga aí para ficar atento e não perder o último vídeo eu sou o Marcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design muita positividade e até o próximo vídeo valeu tchau